Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos falar aqui mais uma vez de BBB 2019, o canal que vem colocando notícias quentíssimas ultimamente aí, né, de Débora Nascimento, José Loureto, Bruno Marquezinha, Anitta, Neymar, Léo Dias aí, confusão toda que rolou e também do BBB, aqui somente são notícias quentes que fervem, inclusive ela está aqui na minha mão fervendo aqui, tá doendo demais, mas eu vou detalhar aqui o que está acontecendo com um dos participantes do Big Brother Brasil, tá certo? Então confere esse vídeo, antes peço para você se inscrever no canal, sempre fala que mais de 80%, passa por aqui, se esquecem de se inscrever, não se esquece dessa vez, ok, saiu. Muito bem galera, é o seguinte, os sentimentos estão à flor da pele dos participantes do Big Brother Brasil nessa altura do campeonato, né, agora faltam poucos participantes e conforme o tempo vai passando, realmente a pressão vai aumentando, né, e tivemos na última prova do líder, né, a possibilidade deles se reencontrarem, exatamente, e poderem estar próximos aí do seu ente querido, né, de um familiar, um irmão, um filho, etc. E o que aconteceu foi que a Tereza acabou aí não conseguindo vencer a prova, e com isso ela não pode estar perto do seu filho, né, que segundo ela mesmo diz, eu vou colocar aqui, eu e meu filho é amor de outras vidas, e ela também falou, pensei em ir embora, por um segundo eu pensei, mas depois passou, ela pensou em desistir do BBB 2019, por não ter ganho a prova e ter visto seu filho, seria uma tremenda bobagem dela, vamos combinar, né, porque daqui a pouquinho ela vai reencontrar ele, e quem sabe com um milhão e meio aí na conta, né, mas ela acabou aí pensando melhor e voltou atrás da sua decisão, realmente não deve ser fácil, né galera, imagina só você estar longe da sua família esse tempo todo, de repente está ali, ó, a tua filha, o teu filho, o teu pai, tua mãe, enfim, seu tio, sobrinho, etc, sei lá, melhor amigo, enfim, e você está pertinho dele, e de repente, não, 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 não deu para você estar mais próximo do que gostaria, nem ver ele, né, então foi isso que aconteceu galera, mas ela permanece aí, né, ela acabou pensando melhor e segue firme no BBB 2019, e aí, e vocês acham que ela faria falta? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil, aqui em primeira mão, no canal Hot Notícias.